Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believers Todo dia prontas pra agir Todo dia um conto de fadas viver Somos livres, venha sonhar E quanto mais deseja pode conquistar Este é o poder de Believers Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believers Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Em alto vamos voar e conquistar Pois a mágica está no ar É o mundo cor de rosa Wings O clube das Wings A missão das Wings foi cumprida As garotas acharam a última fada da Terra Uma menina chamada Roxy Uma voz sussurra pra que ela acredite em magia E quando os bruxos atacam as Wings Toda a esperança da Terra fica nas mãos dela Wings Believics Não acredito que alcançamos o nível Believics Foi como se todas as forças da natureza se unissem num único momento Olha só essas roupas, são demais Obrigada Roxy, assim que você acreditou em nós, nós nos transformamos Eu acredito em vocês agora e espero derrotar aqueles caras do mal O grão, no que houve? É só um truque banal de fadas Livrem-se delas e peguem a garota de volta Isso aí, Estela Tô vendo que alguém tem lido o livro das fadas Eu sabia que ele tinha mais do que belas figuras Nem chegue perto, tem uma ótima pontaria Tá tudo bem, Roxy, vamos usar os poderes Believics Tegno-shock! Alguém se lembra de ter lido o capítulo sobre meus novos poderes? Não, mas o meu eu sei de cor Explosão é estéreo! Não estou ouvindo nada! Finalmente nossos poderes estão afetando os bruxos O grão, no que devemos fazer? Estão mais fortes agora! Deixa isso comigo Musa! Fadas bobas, acham que um mero upgrade bastaria para nos desafiar? Coitadas, caçadores, atacar! Não esquenta, Musa, eu vou pegá-lo Flecha de fogo! Trovada de verão! Cuidado, Flora! Dupla Bips! Obrigada, Estela Você estudou seus poderes, não é? Digamos que eu aprendo rápido Arthur! Se machucá-lo vai pagar por isso, eu juro! Ouviu isso, Duma? A gatinha está mostrando as garças Parede de plasma! Essa não! A Roxy está presa sob o Morfix! Oh, grão! A garota desapareceu! E você está esperando o quê? Ache ela! Me desculpe ter envolvido você nessa confusão, Arthur Nossa vida era tão tranquila antes das Winx chegarem esses... Caçadores de fadas Tem alguém aí? Apareça! Ah, eu sou um gatinho Eu sei, gatinho É terrível sentir-se sozinho Por isso amigos são tão importantes Eu tenho Arthur e agora você tem a mim, certo? Deve lançar! Explosar o cheiro! Errei! Ele é muito rápido O que estão fazendo? Eu vou ver Ah, fada da natureza! Se não fôssemos inimigos declarados, seria minha preferida Muita gentileza sua Vento de outono! São as pegadas do cachorro dela Você tem certeza? Precisamos ir embora Você consegue, Arthur? É, eu posso vê-los agora, Ogron Estou vendo aquele cachorro pulguento Estão se escondendo num beco não muito longe daqui Mas ainda não sei exatamente onde é Então, descubra! Pra onde eles foram? Não sei, mas temos que achar a Roxy depressa Olha o quarteirão! Estamos seguros aqui Você está bem, querida? Sim, obrigada Só estou muito cansada Meu carro está bem aqui Quer que eu lhe dê uma carona pra algum lugar? Você poderia me levar ao bar Fruit Music? Aquele lugar na praia? Sem problema Entra aí O que faz aí parado como uma estátua? Saia! O que esse homem está fazendo? Saia! Eu não acredito nisso Não, por favor, não Fique no carro e não saia de forma alguma Na verdade Tranque o carro E também não deixe que eles saiam Roxy, Roxy Não é legal abandonar suas amigas assim? Oh, portanto, esses homens são assustadores Calma, Arthur Lá embaixo, vejam! Não acredito, essas garotas estão voando Se for um sonho, não quero acordar Temos que tirar essas pessoas daqui Se quiser ficar sozinha comigo por um tempo, só precisa pedir Por que perdem tempo defendendo esses humanos? O destino deles já foi selado Quando o poder da última fada da terra estiver em minhas mãos Os bruxos do Círculo Negro governarão o mundo Fim da linha Bruxos do Círculo Negro, vamos completar nossa missão Estou aqui, Roxy! Asa de dragão! Ogron, ela está fugindo da gente Atrás dela! Não deixem ela escapar de novo! Precisamos ir o mais longe possível, vamos lá Ô, moça, o que está acontecendo? Bom, vamos ver É meio difícil de explicar, mas basicamente estamos protegendo o seu futuro Roxy, você está bem? Estou perfeitamente bem, obrigada Ah, tirando o fato de que eu odeio voar Ah, mas vai voar com a gente pela última vez para o Círculo Negro Roxy, fuja! Tempestade solar! Vai se arrepender disso, fada! Estela! Essas garotas estão arriscando a vida por mim Espere por mim, Arthur Não podemos voltar para casa ou para o Bar Fruit Music Não quero colocar o papai em perigo também Precisamos achar um esconderijo Não, Arthur, eu seguiria a qualquer lugar, menos para o esgoto Achem ela, não pode ter ido muito longe Arthur! Parabéns, Arthur! Achou um lugar seco A Estela foi tão corajosa Eu gostaria de ser como ela Mas tenho muito medo Medo de ser uma... uma fada Mas você é uma fada, Roxy Você é a fada dos animais Não precisa ter medo Os animais vão ajudá-la se quiser Quem é você? Vai descobrir logo, logo Você acreditou nas outras fadas Agora tem que acreditar em si mesma Assim como eu acredito em você Ah, Arthur! Arthur, não! Super Prisma! Não! Deixe-as em paz Só nos interessa a última fada nesse momento Resolvemos com elas depois Cadê a Roxy? Acho que eu acabei de encontrar a solução Chega de confusões Está me ouvindo? Olha o seu Arthur aqui Não o machuque Isso vai depender de você, Roxy Chegamos ao fim Renda-se Que a abertura apareça E as portas do Círculo Negro Se abram Agora! Ela desistiu de tudo Para salvar o cachorro Para uma fada poderosa Ela não é muito esperta Precisamos fazer alguma coisa agora Roxy, você é uma fada E eu acredito em você Sim, eu sou a fada dos animais Os animais vão me salvar Consegui! Temos que quebrar o elo mágico deles Temos que agir juntas para fechar o portal Então vamos achar o nosso poder Ataque Belivics Numa convergência mágica Flecha de fogo Megafat Lando de outono Ataque harmônico Onda Morpins Dança do Sol Vocês estão bem Não podem me deixar agora Que eu sei que eu sou uma fada Roxy, já era a hora Demoramos muito para convencê-la Ah, comovente Será que eu posso me juntar a vocês? Podemos participar também? Nabu, que bom te ver de novo Você está bem, Laila? Estou Agora que está aqui, estou Laila, deixa de ser exagerada Nós estávamos indo muito bem sozinhas É sério Porque para mim pareceu exatamente o oposto Você nunca aprende, né? Se você quiser mexer Com as Winx Terão que se ver com os especialistas Atacar! Atacar! Errou! Diga, Ogron, como o caçador se sente quando ele vira presa Cala essa boca Não sou como os outros Eu absorvo o dano e o transformo em força Os especialistas nos enfraqueceram, Ogron Coração de Dragão! Isso! Estamos muito fracos para lutar Não posso derrotar todos eles sozinho Isso não acabou Até o próximo confronto Nabu! Laila! Obrigada Eu nunca vou esquecer o que fizeram por mim Na verdade, sem a ajuda dos especialistas Não sei como teria acabado dessa vez Teríamos dado conta Só precisávamos de um pouco mais de tempo Nós teríamos vencido com certeza Bem, melhor eu ir andando Meu pai vai pensar que eu me perdi Tá indo pro Bar Fruit Music? Nós vamos também! E vocês, o que acham? Querem comemorar também? Comemorar o quê? Nós libertamos a Roxy Nós? Então admitam, nós também Que estavam enfrentando a situação E confiamos em vocês implicitamente Eu nunca fiquei tão feliz de voltar ao trabalho Imagino, mas é uma fada agora E nada mais será igual Você tem que ter muito cuidado Roxy, onde você estava? Você sumiu! Procurei você por toda parte Ah, eu saí para me exercitar E de onde veio esse aí? É mais um dos seus animais abandonados Não é? O depósito já está cheio Eu fico tropeçando neles Tem bicho pra todo lado Está bem, mas esse é o último Ouviu bem? É o último Meninas, este é o meu pai Bom dia Pai, essas são minhas novas amigas Prazer em conhecê-las Essa minha filha é louca por animais Todos eles, de todas as formas e tamanhos Na verdade, quanto mais sujos e feios, melhor Roxy, achei um jeito de melhorar o atendimento Venham, garotos Eu contratei ajuda extra Aqui estão eles Vocês não conhecem esses caras? Agora eu vou apresentá-los Este é Sorriso Muito prazer, Sorriso Que belo nome É porque está sempre sorrindo? Isso depende da minha namorada Quando ela sorri, eu sorrio também Depois temos Brandy, Rivete, Tobias e... Você é... Por favor, me ajuda Eu sou péssimo com nomes Não, continue Você está indo muito bem Sou Nabu Senhor, sou Nabu Isso mesmo Babu Quase me esqueci E quem é você? Você não está na minha lista Bem, eu não trabalho aqui Sou só um amigo Pode me chamar de Timmy Então tá, Timmy Achei que talvez precisasse de uma ajuda atrás do balcão O que você acha? Muita atenção, pessoal Estou contratando vocês para trabalharem no bar Fruit Music em nível profissional Vocês entenderam? Com uma filha única tão linda quanto a minha Roxy Cuidado nunca é demais Ai, pai Que vergonha Não se preocupe Vamos ficar de olho neles O que aconteceu com o emprego de entregadores? Demitiram a gente Foi tudo por causa das pranchas Nós éramos rápidos demais As pizzas eram entregues mais rápido Mas chegavam frias O que eu falei? Esses caras são como relâmpagos Mestres da velocidade Ah, jura? Se for verdade Então deveria fazer um teste com eles agora Deve-en Que ver Deve-en Um Tchau. Aqui está, meninas, nossas vitaminas. A este lindo dia. Eu estou tão feliz por conhecê-la melhor, Roxy. Você é muito corajosa, sabia? É verdade. Qualquer um na sua pele ficaria com medo. O que aconteceu quando você estava quase sendo sugada para o portal? Eu não sei. Ouvi uma voz me dizendo para lutar. E não perder a esperança. É a mesma voz que eu ouço nos meus sonhos. Chico, Belly, senti tanta saudade. Ah, Ginger, toma um banho. É, está cheirosa. Coco, está com fome? Vou buscar alguma coisa para você comigo. Vamos dançar, Pepe. Chico, você passou o dia todo falando com o caralho do vizinho. Não é verdade. Ai, Millie, eu adoro te abraçar. Temos que falar com a senhora Faragonda. Vamos fazer isso rápido. Eu tenho que passar meus cremes de beleza. É só um minuto, Estela. A diretora está online. Olá, meninas. Como vão as coisas aí na Terra? Algo maravilhoso aconteceu. Achamos a última fada da Terra. O nome dela é Roxy. E graças a ela, nos tornamos Fadas Belivics. Que maravilha. Sabia que se adotar disso aconteceria. Bom, no início foi difícil, porque a Roxy não queria acreditar em nós e nem no mundo mágico. Depois, ela percebeu que o único jeito de se livrar dos bruxos do Círculo Negro era acreditando nas fadas. Receio que a parte difícil começou. Os caçadores de fadas voltarão e precisarão de toda a força para defender e proteger a Roxy. Mas como? Se nem os poderes Belivics funcionam com eles. Vocês não exploraram todos os seus novos poderes. Sabiam que vocês têm três pares de asas diferentes? Hã? As asas de super velocidade, as asas de trilha mágica e as asas de teleporte. Teleporte? Esse é o único jeito de conseguirem combater os bruxos. Então, vocês experimentarão a completa transformação. E como sabem, não será a última. Está me ouvindo, Estela? Sim, claro que sim, diretora. Mas olha, desculpe, tá? Mas sem querer me gabar, devia ter me visto na batalha com meus novos poderes. Puxa vida, eu arrasei. Prometo, diretora Faragonda, faremos o melhor. Ficará orgulhosa. Eu prometo. Tenho certeza disso, Bloom. O que pensa que está fazendo? Eu tenho que escolher um esmalte que combine com os três pares de asas Belivics. Enquanto nós, fadas, estivermos por perto e seguirmos este manual, ninguém aqui na Terra vai sofrer. Logo poderemos enfrentar os bruxos. E vamos restaurar a harmonia para o povo da Terra, fazendo com que eles acreditem em fadas. É tão fácil acreditar nas coisas. Por exemplo, eu acredito que em um minuto, você se sentirá melhor. A Roxy acredita em nós. Não podemos desapontá-la. Ela tem grandes poderes e é impulsiva. Ela aparece comigo quando estava no início. Fiquei com muito medo. Sorte minha que as Winx estavam lá. Eu confio nelas, mas não confio em mim mesma. É como se eu tivesse medo de quem eu sou. E essa voz? Será que eu vou ouvir novamente? Roxy, siga as suas lembranças. Estou esperando você. No próximo episódio, as Winx descobriram seus novos poderes Belivics e ajudaram Roxy a escapar de outro ataque dos bruxos. A misteriosa voz que acompanha Roxy leva a menina a uma fazenda fora da cidade para buscar um objeto muito valioso. Agora Somos heroínas E o mundo salvaremos Vem comigo Esse sonho acreditar A vida é muito linda E você pode sonhar E voar Sem na vida acreditar